De novo se iniciando, Toguro na área, onde nós estamos novamente? Tô aqui no aeroporto, tô aqui com as minhas marmitas Decidi que vou tentar ao máximo colocar um shape aí até o final do ano Vamos focar nisso aí, muita gente me cobrando shape, 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 shape Mas aí quando eu vou ver as pessoas me cobrando, a pessoa não tem shape Aí quando eu pergunto, pô, você tá trabalhando, tá estudando, né? Eu gosto de brincar, né? A galera posta, ô Toguro, cadê seu shape, cadê sua panturrilha? Aí eu comento, pô cara, e você, como é que tá? Ah, como é que tá? Os projetos, os focos Graças a Deus a minha vida profissional tá indo de um jeito, de uma maneira Que eu não tô conseguindo focar nos treinos Nos treinos eu treino todos os dias, galera Se você olhar meu Instagram, se você perguntar pro dono da academia Eu tô Toguro, venho aí todos os dias Mas o shape não é formado somente de treino, velho Principalmente da dieta, esse é o meu maior problema Quando eu estou viajando, quando eu tô focado em algum trabalho, em algum objetivo Acabo comendo merda, acabo, não tô tomando nada, tô natural Eu não fiz meus exames, tá muita coisa ainda pra acontecer Até eu realmente falar, eu quero botar o shape, eu vou competir Eu gosto de fazer meus exames, eu gosto de passar no endócrino Eu tô sentindo uma pontada no meu peito Fui pesquisar no Google, pontada no peito, né? No estéril, tá bem aqui, velho Eu vi uma série de problemas Eu tô tendo tempo nem de ir num médico, velho Eu tenho convênio, eu tenho um médico disponível pra mim Eu não tô tendo tempo pra isso Isso não é desculpa, galera Eu só quero falar meus pontos fortes Antes de vocês criticarem o ponto negativo O ponto positivo do Togoro O Togoro tá rodando o Brasil, rodando o mundo Eu tô indo pra Balneário Camboriú nesse exato momento Vou fazer evento lá Dia 24 no 9 Quem for de São Paulo, mano, encosta nessa academia Lifestyle gym Das 8 às 10 da noite, mano Eu vou levar 100 coqueteleira pra vocês E 100 doses, mano Então 100 pessoas irão sair de lá com 100 coqueteleira E uma dose pra você Não sei se é de pré-treino ou de Whey Mas já é garantido pra você Encosta com a gente Vou levar a colante Então você aqui de São Paulo Dia 24 no 9 Das 8 às 10 Lifestyle gym, mano Eu vou deixar o endereço aí, ó Guanabé 355, mano Tô indo, tô indo no sentido Balneário Camboriú Mano, eu já entrei no aeroporto Tirando foto, graças a Deus A galera bugando Tirei umas 10 fotos até agora A galera reconhecendo a gente Muito feliz aí, gratificante Minha vida profissional Minha vida do canal, ó Obviamente que o shape Tem um shape desse aqui, velho Na minha vida Na minha correria é muito foda Lá o nosso ET do Jornalais É muita correria Mas Ai, desculpa, mano Quando você menos esperar O teu guru vai tá shapeado, mano Porque eu sou um cara que Eu vou botar o shape Eu quero botar o shape Eu sei que se eu botar o shape Eu vou bugar tudo, mano Eu sei onde o shape vai me levar Eu tenho projetos de ser DJ Projetos de poker É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E se eu realmente falar Mano, eu vou ser um jogador de poker Eu vou jogar poker, mano Se eu falar pra vocês Que eu vou competir Eu vou competir Pode demorar, mas eu vou botar o shape, mano Então, tudo acontecendo Muito Se eu falar que eu vou ser DJ de funk, mano Presta atenção Pode demorar um, dois, dez anos, mano Mas eu vou ser DJ, velho Tipo DJ deles, DJ, mano Então, guru, você só conta lorota Esse aqui é o bruxo falando Aguarde, mano Aguarde, fellas Tamo junto Partiu Bonário Camboriú Então, 24 de nove Sem doses pra vocês Sem coqueteleira Aguarda a gente Como tá bugando tudo Bugou Tamo junto, fellas Fideriza no like Fideriza no comentário Tamo junto Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo Arrasto o multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado Tchau Oh, foi uma chance, mano Já neguei uma bolachinha para comer marmitinha Marmita gelada ainda, marombeno é isso, comer marmita gelada Foda-se os outros, né mano? Olhando torto e fedor de frango, foda-se Estamos chegando em volta, velho Só dorme, velho Acabei de chegar no hotel, já fiquei nesse hotel aqui Embalhar na caberinha Um dia, possivelmente, se eu montar um hotel A coisa mais rápida que eu tenho que fazer é o check-in, tá ligado? Pra você fazer o check-in, já ir embora Estou quase 20 minutos ali, só pra fazer o check-in Quando eu não fico em hotel, eu tenho que escrever, né? Na realidade, check-in é só tirar o xerox do RG, CPF, pô, partiu Quem veio com nós aí, perdido, pô? Perdido aqui, né? Perdido mesmo, que eu não sei onde que nós vai Tamo junto Qual é, velho? Vai pôr aí? Não vou nada, só vou levar vocês Pai, pra que você comprou essa pôr aqui? Eu vim dormir com o médio Aí eu queria tratar bem ele, né? Mano, lubrificante íntimo, velho Ele é do médio, não É, só o empresário tá ganhando dinheiro aí no ramo, né? Ele é entendido, Du Mano, você vai pegar quem isso aí, velho? Não sei, caralho Agora comecei a ir pra academia E eu tô achando... Tá bom? Vai beber hoje? Não Drogas? Pode sim Quer tomar o quê? Bah! Pré-treino? Pré-treino, vou dizer Bora, partiu Vejamos Pré-treino 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 Os caras em pleno rolê, pai Fez pra nós aí? Pô, fiz pra você, camarada De onde que você é, velho? Pô, sou de Manaus Mas eu moro em Porto Velho Você vai fazer o que aí? Aí tô de férias Aí em Floripa Pô, vim pra cá Quarta-feira Togurão aí veio passar Um... Um jazz aqui Em Balneário Camboriú Pô, gostou de Balneário? Pô, demais, mano Puxa pra caral Nossa, cara, velho Dá lá, mano, bruxão Com uma chance Vira aqui Aí Com uma chance, bruxo É nóis, pô Satisfação total, hein? Pô, mano, namorar mesmo isso pra caramba você E vamos chegar cheipado É nóis, você é de Manaus, velho? Sou de Manaus, pô Alugou um carrão aí, pô? Aluguei um carro aí pra... Esses 10 dias aí Pô, eu não esqueci daquele vídeo não, tá, Toguru Qual doce? Que você ia, pô... Antes de viajar pra Nova York Pro México Ah Pra Itália Você falou que ia em Manaus Lá de canoinha lá Mas... É a cidade do caralhinho, mano Tem que conhecer lá, pô Tem umas minas lá? Pô, demais, mano É lá e, porra, o cara que é de fora E aí, galera de Manaus Logo menos eu tá aí quebrando tudo, hein, pô Excelente, mano É nóis? É nóis, pai Tamo junto, hein? Excelente E o Médio assim do lado Qual foi, Vilão? O Médio Médio parece que o segurança tá pronta Tem uma vaga aí de segurança aí pra ele E aí, galera Acabamos de sair do Labelle Colamos aqui no Shed Meu segurança aí, Médio É, Médio é o segurança Olha o meu currículo Segurança, segurança sua É derrota O que você tem que falar do Médio? O Médio, mano O Médio em um... Como é que ele é espantalho? É a mesma porra Caralho, Médio Meteu o shape pra ficar espantalho Olha a diferença que ele tem um bíceps O espantalho é retão, bagulho Fora isso Meteu o shape pra ficar segurado É o poste shapeado Pai, tem vaga pra nós aí na Shed, o Médio? Trabalha aí? Dá pra nós trampar aí? Tem que mandar currículo Ei, Médio Já dá pra trampar, pai Sempre dá, né? E aí o Médio nem posta vídeo direito Então é bom mandar currículo pro bagulho, né? Tchau 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 Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu sou um merda, meu irmão Eu treino Pareço um castor e pareço um mestre splinter, mano Qual a chance de eu pegar alguém no rolê? Tchau 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 Não dá pra disputar com esse cara aqui não, velho, esse cara aqui tá igual o Jeff Ságea, mas não dá um bagulho do bom, né? Diz que é natural, né? E aí, pai, o que que dá nisso aí, velho? A galera curtiu o nome lá, rapaz, rumo ao Olimpo? O pessoal curtiu, cara, tava dentro dos comentários, foi bem agradável, o pessoal abraçou a ideia. A galera falou que você tá com ciúmes, que você tá ficando mala, você viu lá os comentários? É, qual a chance que eu tô falando que eu tô ficando mala? E o Loteta Big Brother aí? O Loteta aqui, mano, você é Loteta. BBM, Big Brother Maromba. Foi pro Tatame, mano, o negócio aí. Caraca. Mas e aí, pai, seja bem-vindo aí, passar uns dias pra ver a realidade do Casa Maromba, ajudar os meninos a entrarem no foco aí, eu ia pedir pra você ficar no pé do Fabrizis aí, dar uma olhadinha, né? E partiu o treino essa hora, pai? Partiu o treino, bora treinar. Você não treinava essa hora ou não era em peito, né, pai? Treinava, treinava a qualquer hora, mano, meia-noite, um dia, pô. Todo mundo que entra aqui tem um teste, pai. É mesmo? Vai participar dele? Vambora, hein, vamo participar, velho. Demorou. Temos que pedir dois Uber aí, eu não tô tendo carro, né, galera, com levar mais lugares, a galera toda vai treinar essa hora aí. Pedi outro Uber, velho. Pedi, pedi. Bora, quem vai comigo? Mais três. Bora, pai. Trouxe todo mundo aí, hein, pra fazer um treinão, ó. Esse aqui, cante, velho. Como a estética, voltar com a estética, pai. Bora, pai. Tô pegando costas. Uma hora da manhã. Quem tá na Casa Maromba é a Casa Maromba. Um lugar de grau. Mudar a evolução da adolescência das pessoas. Depois que o... Bora. O Ziz do Sul chegou, você tá meio quieto, pai? Meio quieto, tá te intimando, né? Não, não vai ter o desafio lá, não. Vai lá, pai. Vai ter campeonato de dança também, pai. Vai lá. E aí, bateu pra treino, né, pai? Bateu, mano. Melhor coisa que eu tomei na vida, velho. É. Boa, hein? Esse daí é do bom, velho. Gostou, mano. Curti, velho. Curti. Boa dança, mano. Boa dança, mano. Boa dança, rapaz. Boa dança, né, mano? É, pai? Deu diferença aí, não? Ó, não sei se contente aí. Com cima do lugar pra lá. Porque o primeiro já é o meu. Mudou alguma coisa aí? Mudou, ninguém. Eu tô acompanhando ele. Ele tá... Ele tá seguindo certinho. Mano, é o seguinte... Postura... Não, é o seguinte... Quando que é a feira do Felipe Franco? Já... Quanto que é, pai? 20? Que trinta dias, né? Que trinta dias. Que trinta dias. Daqui trinta dias eu e você sacado na feira. Ok, mano. Aí lá vai conversa, então. C... 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 Vai dar treta de novo. Mano, não grava. Já foi jiu-jitsu, agora é muay thai, ligo. É, pai. No cabrezinho eu não duvido não, velho. O cara bugou a internet sem shape, mano. Sem shape. Sem shape, zé. Ele ia desafiar as leis do universo, irmão. Eu e você daqui trinta dias sacado. Porque é do Bills. Mas aí. Partiu casa a pé? É uns cinco... Bora. Bora. Bora, pai. Cardiozão. Bora fazer o cardio anabólico dos deuses. Bora. Partiu. É nóis. Tamo indo a pé da casa maromba até academia. Uns cinco quilômetros. Cadê? A galera tá focada no cardio aí, ó. Duas da manhã, pai. Qual a chance? Pra cá, pai? Pra cá, pai? Que voa? Olha lá, pai. Os caras. É o cara passando por cima aí. Qual a chance? Eu olho pro Jeff e a imagem do... Três horas da manhã. Os caras falando de Jeff Sage, Ziza... É, mano. Mas a questão é, se o Toguro mete o shape, pai. E mantém aí por seis meses, buga a internet? Buga a internet. Para o sistema, né, mano? Pela azul do Windows. Caraca, velho. Me motivou. O Mister Olympia já tinha me motivado. Eu fui pro Balneário Camboriú. Não errei, né? É na sua dieta. Saí. Saí. Até o tiozão. Trombei o tiozão, pai. Cariane no rolê com a chance. De alegria. E nós tamo aí também, ó. Olha o negócio... Três horas da manhã. Toguro botar o shape do Michael Zuckerberg e bloqueia ele no Insta. Caralho. Vai parar a internet. Vai parar, pai. Vamos parar. Tô aí no card, velho. Chega em casa, come arroz e frango. Quatro horas da manhã, na casa maromba. O que tá fazendo aí, pai? Já tô fazendo rango aqui, né, mano? Tá comendo o quê? Já pintei um ovo aqui. Feito de frango, arroz. Vamos mandar pra dentro aí, mano. Tá faltando proteína pros caras aí? Ah, mano. Tem proteína, proteína, pai. De frango. Frango, whey. Sim. Acabei de trazer um wheyzão também, galera. Que acabou aí, ó. Trouxe um finish. Pós-treino. A creatina pra galera aí, ó. Quer mais wheyzão? Uma chance, pai. Quer mais do que os caras pra botar o shape? Ah, mano. Tem tudo aí, mano. Agora é bora trabalhar, mano. Tá comendo aí também, pai? Comendo uma tapioca na Boric. Cinco ovos e umas sete colégios. Quem tá estudando aí, pai? Não, esse aí é o Sérgio que tá fazendo o negócio do Facebook, etc. Demorou. Então é isso aí, rapaziada. Tá tendo whey. Tá tendo marketing. Falta só o quê, pai? Mulher, né? Só o Fabrizis traz mulheres aí? Só o Fabrizis. Mas o Fabrizis tá vivendo, né, mano? Moleque não viveu já. Vai viver aqui agora, né? Vai viver aqui agora. Então, rapaziada. Fortalecendo aí. Três versus Nutrition. Trouxe também, sabe o quê, pai? Aí, ó. Aí, ó. É de carnitina da Power. Somando também aqui, ó. Rapaziada aí, ó. É de carnitinazinha. Vai ser utilizada aí nos cards da rapaziada. E é nóis. Nesta feira, amanhã, né, vai ter evento da academia. Tô devando 100 coqueteleiras dessas pra dar. E 100 doses, mano. Então serão 100 coqueteleiras da Growth. E 100 doses de whey, mano. Então acompanha nós aí. Acompanha os stories do Guru. Vai estar presente aí amanhã. Das 8 às 10, mano. Na Rua Namé. Né? Academia Lifestyle Gym. Das 8 às 10, mano. 100 doses de... 100 coqueteleiras. E 100 doses de whey, mano. Só brota com a gente. Bora bugar que vai ser, mano. Só. A academia vai estar liberada. Ó. Eu vou levar colante pra vocês também, mano. Tô finalizando o vídeo. São 5 horas da manhã. Tô editando. 5 horas da manhã. Aí, galera, ó. Tá limpo. Meu celular acabou a bateria. Então correria total. Quero agradecer a todo mundo que tá junto. Todo mundo que tá acompanhando. Os próximos vídeos eu ia pedir pra vocês acompanhar até o final. E eu vou fazer sorteios, mano. Só pra vocês aqui. Do YouTube, mano. Então... As dicas pra vocês saberem como... Como é pra participar, né. Serão dadas no final dos vídeos no meu canal. Então acompanha aí. De 30 dias que tem um mês, mais ou menos. Eu vou fazer aí uns 5, 4 sorteios pra vocês. Exclusivo pra galera do canal no YouTube, mano. Tamo junto. Agradecer a todo mundo que tá junto aí. E quem for de São Paulo. Terça-feira o link do evento tá aí na descrição. Das 8h às 10h, mano. Zona Leste. Compaio, nós tamo junto.